Salve, Márcia Teticana! Começando mais um vídeo aqui no canal Galutube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje tem vídeo de Mercado da Bola para vocês. O Atlético busca alguns nomes no Mercado da Bola para reforçar esse elenco que ainda está desequilibrado. Rui Costa trata vários nomes com sigilo para não vazar para a imprensa. Inclusive ficou muito chateado com o vazamento do nome de Lucas Hernandes, que enfim foi contratado pelo Atlético para suprir essa principal carência do elenco, que era o outro lateral esquerdo. Mais nomes estão para chegar, nomes pontuais vão sim se juntar à nossa delegação e até a parada da Copa. E um desses possíveis nomes que são tratados com sigilo pela diretoria é o nome de Leonardo Gil. Leonardo Gil, para quem não conhece, é um volante que joga atualmente pelo Rosário Central, tem passagens pelo Estudiantes de La Plata, pelo Tajeres da Argentina. Tem ganhado um destaque muito importante nessas últimas duas temporadas, jogador volante, muito habilidoso, muito bom na bola parada. Inclusive você está vendo aí nos skills que ele tem uma bola parada muito letal, muito bem nos desarmes. É um volante moderno que pode atuar um pouco avançado como um volante meia, como é o caso do Elias. E o Atlético pode estar de olho nesse jogador. Ele tem um valor aproximado de mercado de 2,5 milhões de dólares na casa dos 10 milhões de reais. O Atlético precisaria acionar o BMG para estar contando com esse atleta, que só sai do Rosário mediante venda. Outros times queriam levar ele, inclusive o Santos, do Sampaoli. O Sampaoli tem uma história com esse volante até interessante. Quando o Sampaoli treinava a seleção chilena, pediu para que o jogador se naturalizasse chileno para poder atuar pela seleção, já que não estava tendo chances na seleção argentina. E ele conseguiu essa naturalização recentemente. Agora o jogador pode jogar pela seleção chilena caso seja convocado. Para mim, no meu ver, é um bom nome. Um jogador de 27 anos nesse valor poderia agregar demais a esse elenco do Atlético que precisa de reforças. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você achou pelos skills e pelas informações que eu passei para você desse jogador. Você acha que seria uma boa? Você tem alguns outros nomes melhores? Eu já te peço para deixar o seu like no vídeo, se inscrever se não for inscrito e deixar aqui embaixo o seu comentário que é muito importante para nós. Eu volto com mais notícias do Atlético a qualquer momento.